Salve galerinha É nóis na via Galera, se liga aí No paraíso Tá vendo aí Aí você diz É mangue seco É Onde é que é Esse paraíso todo aí Essas dunas aí, parece até o que O lençol maranhense Não é isso Tá vendo aí galera, é que chique Tá vendo aí A encerrada aqui E disso, vou dar um zoom aqui Para ver se capta melhor aí Tá vendo aí Paraíso Tropical Vezinho Isso aqui já foi salvador Mas os que dividiam Com essa mania de dividir Aqui a gente se encontra Em Lauro de Fleta Nas margens do Rio Joane Na Foz Do Rio Joane Tá vendo aí que chique Cheia de pé na areia Aí As casas Praticamente dentro d'água Ali ó Ali ó Ali ó A estrada que traz Buraquinho E vem aquela galera ali Ali buraquinho Tá vendo Vai nascendo mais Um arranha-céu Essas edificações Grandes aí Tudo era proibido Até o dia desse As águas Vai vencer a nossa Vai vencendo Certo E aqui Daqui a pouco Tudo é água O mar tá lá E aqui a gente tá dentro do rio Que tá vazio no momento Tá vendo aí Chique Litoral de Lauro de Fleta Não vou nem dizer quilometragem Porque é colado Com Salvador Terminou Salvador Começou aqui Tá vendo aí Chique Vamos dar um bordejozinho aí Segura aí Segura aí Porque Vamos dar mais uma adiantada Assim Que a gente tem que dar uma filmada Aqui Antes que a maré enche Porque senão Eu vou ter que molhar O preguiçoso Pra atravessar E eu não tô afim Certo Travessar de volta Valeu galera Você liga aí Liga aí Tem que atravessar Aqui Vou ter que molhar O preguiçoso Pra ir ali do outro lado Fazer um escrozo Tem que molhar Na ilha e na vinha Infelizmente Olha aí Tem que achar ainda o caminho de volta Pra não molhar até o pescoço Galera do céu Essa água Escura aí Que cor de café Que cor da água mesmo Vou aqui rapidinho Vou botar No mesmo Mesmo rastro Só pra mostrar pra vocês aqui O litoral aqui O resto é o litoral Atravessando Atravessando Molhamos tudo Molhamos preguiçoso Molhamos tudo Galera aí Atravessando essa aí Chica não é Olha o visual Olha lá Tá vendo E aqui Encontro do rio Tá vendo aí A galera puxando Um bobozinho ali E aí Peraí que eu vou marcar ali O limite aqui Por lá de lá A gente sai A gente sai Lá de flita Entra em Jauá Busca a vida E tal Tá vendo Aí já é outro município Segundo e o terceiro Depois de Salvador Pelo litoral E aqui A gente Lá de flita E tal Que é o município Que já faz Lá de flita aí Vem lá E lá embaixo Pitanga e tal A gente vai lá Dar um close lá Alô Aí Litoral Pra perder de vista Vem lá Que chique Ali o Rio de Janeiro Estrada Não vou nem dizer Que é a X quilômetro de Salvador Porque é vizinho Logo ali Tá Salvador Ali que o avião decola Lá naquela ponta Tá vendo Lá Os aviões decolam ali Por cima do mar Segue o seu caminho Olha Aí Que chique Litoral de Loro de Flita Você que tá acostumado Passar só pela rodovia Muitas vezes Viajante Visitante Ou Até nativo mesmo Muitas vezes Não sabe que tem Um litoral desse aí Tá vendo Só daqui Naquela ponta ali E de volta Vai dar mais de meia hora Essa Uma enceada dessa aí Tá vendo aí Rio Joane Tá vendo E aí tudo é litoral Lá de Pitanga Tá ali na frente E tal Tá vendo aí Que chique E aí Essa Aparentemente sujeira Não é sujeira É a vegetação do rio Desprende Tá na época E os argaços Também tá na época Mudança de temperatura Os argaços Desprende E isso é um processo Natural Que alimenta A vida marinha aí Os cirídeos Etc Olha lá Na realidade Isso Já tá se consumindo Isso aí Pelo mundo afora As águas Ali as baronesas Também que desce Pro rio Pera aí Que chique Chique que não Fodíssima A galera da pescaria Ali Vai dar uma olhada No zumbado Pegar umas isso Que tal Entendeu Ou Que chique que Peraí Tratado Crap Tata 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 Que chique Esse é o nosso Nordeste, essa é a nossa Bahia Aqui, a vizinha de Salvador Esse rio aí, o braço de rio Ainda limpo Limpíssimo, a galera ali pescando Esse negócio de uma chitainha, coisa e tal Ali é o final de linha De buraquinho, linha de ônibus Aí a estrada que leva até ABA 099 Certo? Nova ali na frente Vem aí, ali é o final de linha Aqui, a praia de buraquinho É encerrado aqui Viu, Joane? Esse ainda chique A patrua está lá atrás No mar aberto, no litoral A maré está enchendo Eu estou preocupado, galera A patrua daqui a pouco Vai começar com o telefone Não liga Porque a maré está enchendo Estou com medo dela lá Com guarda-sol Cadeira e tudo Não sei que milagre Ela já ligou Me esculhambando Que a maré já deve estar próxima dela Eu tenho uma escapulita Para fazer esses cursos aí Para a gente Está vendo lá, galera? Ali é o Rio Joane Ele vem lá por dentro Infelizmente, não vou poder ir lá dentro Lá está cheio de gaça Pescando e tudo mais Mas não vou poder ir lá Porque está muito distante Vou me afastar A maré enchendo A patrua vai puxar minha orelha Falou, galera? Aí que chique Está vendo? A galera ali Jogando uma tarrafa Coisa e tal Cercando aí Com rede de arrasto Lá atrás, debaixo da ponte Aquele rio maravilhoso Ali, saindo ali Água doce Está vendo? Lá, o aeroporto O avião decola O aeroporto está logo aí atrás Logo, logo aí atrás Ó É o limite de Salvador O avião decola ali No aeroporto Corta aqui por cima, ó E Deus acompanha Está vendo, velho? Espera aí Que chique E apreciando lá de cima Todo esse litoral maravilhoso aí, ó Alô Se liga aí É nóis na vida Ali, ó Não sei se Se a rapaziada Se a boé Se eu der uma corujada ali Que bobóia Que ele está cercando Não sei, né? Deixa quieto, né? É mais negócio de rede Deixa lá Então Vamos seguir, galera Que eu vou Ver a patroa lá, né? Que a patroa está lá atrás Lindo ali para a direita E a maré, como eu já disse Está enchendo Ainda bem que a maré é morta Está entendendo A maré é de centro Já está dominando o rio Tudo de água salgada A água do rio Está ficando represada lá dentro O peixe do mar Está avançando Quando a maré vem de vazantes Está para trás O bronze do rio Vai descendo tomando tudo Espera aí A patroa está lá atrás Espera aí Que a gente vai lá Galera tomando banho Aê Se não me deu para maturar A maré está a gente fazendo Mas daqui a pouco Está tudo alagado aqui, ó Tudo A galera bate lá para cima Está vendo? Tudo isso aí Esses bancos de areia Vai subir tudo Daqui a pouco Falou? É chica, não é? Aê A maré vem enchendo A água fica mistalina Está vendo? A encerrada está lá dentro Com a maré vazia A cor que pedra é a minha É a cor do rio Aquela cor de bronze Que é oriundo Da decomposição do solo Lá de cima Lá de cima Lá da terra Lá do continente E aí A maré vai enchendo O pedomínio É o verde do mar É isso Lá Vou mostrar para vocês É tudo isso É litoral de Lauro É chique ou não é? Espera aí Que eu vou dar um Emporte aqui Que a galera Fica acimada Aí que eu preciso Vá ter uma câmera Lá na casa Espera aí Liga ele Então galera Por causa de alguns cuidados técnicos Eu me afastei Eu estava ali Ali a foz Ali para dentro A direita Lá no final A direita é a foz Do rio Enquanto do rio com o mar Ali A água do mar Já vai dominando Essa cor mais escura Que é do rio Que estava na vazante O rio encheu Essa aqui Tudo de água doce Mas agora Já está A água salgada Já está entrando Vai ficar tudo Cristalino Daquela cor lá atrás Está vendo lá Aí Aqui Tudo É o litoral Aqui da praia De Buraquinho Está vendo? Vegetação Tativa Aí da Prevabilidade E a intervenção humana Tomando conta Vai crescendo Um espingão Lá por trás Que até um dia Desse era proibido Agora a prefeita Parece que já liberou Já está se construindo Espingões Já tem um Lá E já vai outro ali Isso é muito dinheiro Que rola Aí aqui é o calçadão Começa aqui Vai lá por trás Começa lá por trás E vai aqui Certo? Entra aí Vai até lá Por dentro da cidade De Lauro de Flecha Certo? E aqui A alva Estou dominando aí Que é tempo de alva marinha mesmo Já falei E aí Eu me afastei um pouco Para filmar aqui Mais deserto Porque Aí vem a gente Está ali no meio do povo Mete a câmera na cara Galera Só Deus sabe É cada cara feia Que me olha Quando vê o celular Apuntado Isso A fé maria Só você Você não tem ideia não Aí eu tiro De ligar né Cortada É um jeito Valeu? É triste Só me afastei Para filmar Fazer um pouco Se liga aí Eu vou ali Que a patrota Está lá embaixo E a maré Está enchendo Guarda só dela ali Que ela Ela não é boba Não é nada Ela traz tudo Cadê Aguarda só Estralha toda Paga um centavo Ali é outro Tudo Aí ela está lá embaixo E a maré Estrela Não deve estar me xingando Peraí Coliga aí É nós Aí a moral A moral de nós Aproveitei com a patroa Que ali Olha aí Que moral Esse é o litoral Que eu estou lendo Falando A hora de fleitas A gente estava lá A foz está lá A gente foi lá dentro Não mostrei a foz Do Will Que é mais linda Do que eu mostrei Não mostrei nem a metade Por meio da patroa Que está vendo aí A maré enchendo Está vendo A gente aqui Eu pensei de A maré Surpreender aqui Encher E a patroa Queria subir mais Porque o certo É ficar mais para cima Mas como a maré Estava vazia A gente se espalhou Aí a gente Eu saí correndo Tem que sair correndo Aí galera Ela estava mexendo No celular aqui De boa Dizendo O mesmo que ficava Era o dia todo lá E eu feito beija Preocupado É Bicho Mas enfim Olha lá o litoralzão Lá Está vendo Uma vez a gente Passa mais uns coisinhas Ou se não quiser A gente se despede Por aí Para aquilo É nós na via A qualidade da água Ela vai expulsando O bronze do Rio Está ficando Cada vez mais chique Assim Cada vez mais E nós na via Está aqui Ninguém é de ferro Amanhã Segunda-feira É dia de batalha Até lavanca Até o Tupaco Ficar o dia Mas na hora Estou aqui de pula Valeu Valeu Liga aí Nói na via Um abraço Cheiro Se eu não mostrar Mais algumas coisas Para vocês Tem o calçadão Ali na cidade Até que eu tenho Deu uma escapitulida Se escapitulir Eu mostro mais alguma coisa Para vocês Não der para escapitulir A gente vai se despedindo Por aí Valeu É nóis na via Um abraço Cheiro Cambio 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 Obrigado.